Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho E eu estou de boa em casa, não estou de férias ainda Falta uma matéria para eu entrar de férias E eu vou fazer prova dessa matéria sexta-feira E aí eu vou estar literalmente de férias Então hoje eu resolvi fazer um que eu como no meu dia Estando em casa, o dia inteiro em casa Já gravei o meu café, vou deixar para vocês Eu comi pão integral com ovo E um pão com Nutella e banana E um suquinho de laranja, né? Mas foi esse meu café Estou com a minha garrafa d'água bem ali Que eu bebo mais ou menos uns 4 litros de água todo dia Então eu vou gravando para vocês o que eu for comendo No dia E dependendo se eu fizer alguma coisa diferente Eu gravo até uma receitinha Mas é isso Não estou de férias ainda Então estou aproveitando que eu estou em casa essa semana Até sexta para dar uma estudada para essa prova E é isso Então já aproveita e já se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Ativa o sininho de notificação que sai vídeo novo toda sexta E é isso No almoço minha irmã fez essa massa ao pesto Que ficou muito boa Depois do almoço eu já corri para o computador Que eu ia ter uma reunião da faculdade Sobre o horário do segundo semestre E algumas mudanças que teriam De lanche da tarde geralmente como fruta Então eu decidi comer pêra e uva Então eu vou gravar A gente estava aqui estudando E me bateu uma vontade de comer Baked oats Baked oats Baked oats, sei lá E eu acho que eu vou fazer agora E aí eu deixo a receita na tela E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Última garrafinha de água do dia assistindo Pantanal que não pode faltar A gente tinha comprado um Kit Kat novo sabor de cappuccino e eu comi um e é simplesmente incrível Não me aguentei e comi um de chocolate tradicional também Fui assistir a série que eu tô assistindo agora que inclusive é muito boa e foi isso gente beijos Legenda Adriana Zanotto